Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de como colocar o kit para atirar dardo de pesca e também o kit de atirar dardo tranquilizante. Pessoal, no vídeo anterior nós falamos como substituir os canos aqui, né? Vários canos, tanto cano 4,5, 5,5, 6, 3,5, são todos os canos que servem tanto na Tiger quanto na caçadora, não tem problema algum. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito do kit que atira dardo, tanto de pesca quanto o dardo que atira tranquilizante, tá? Só tem uma diferença de tamanho do cano aí para quem vai atirar dardo tranquilizante. No vídeo anterior nós estávamos com dificuldade para armar ela por falta de lubrificação no cano e no briche. Vou fazer uma lubrificação rápida aqui para vocês. Esse aqui é o cano de 10 polegadas para atirar dardo tranquilizante. Eu pego o graxa, passo um pouquinho aqui assim, ó, para fazer um pequeno polimento. Pego um papel e tiro o excesso. Então está aqui o cano de 10 polegadas, que é para atirar dardos, tá? Passei uma graxinha nela. Vocês vão perguntar qual graxa que eu uso. Eu uso graxa branca ou qualquer outro tipo de graxa que você tiver aí de motor, não tem problema não, tá? Ó, ficou facinho para armar já, tá vendo? Vamos instalar o kit para atirar dardo de pesca, tá? Vou tirar aqui o supressor. Tirei o supressor. Aqui tem uma rosca bem grande, tá? Bom, para cada tipo de dardo que você vai atirar, você vai usar um tipo de cano. Como eu vou atirar dardo de pesca, eu vou utilizar esse cano aqui bem curtinho para deixar uma curta. Se fosse dardo tranquilizante, teria que ser um cano maior, de no mínimo 50 centímetros. Se fosse dardo tranquilizante, eu colocaria por aqui o dardo e depois rosquearia aqui. Como é dardo de pesca, é diferente, tá bom? Vamos colocar o cano. Bom, está instalado o cano de 10 polegadas 5.5 e eu posso utilizar ela para atirar 5.5, tá? Não tem problema algum. Mas no caso aqui, eu vou atirar dardo de pesca. Então, eu vou fazer a instalação completa dele, tá? Vou colocar o cano. O cano pronto. Esse aqui é um spincast que você compra junto com estilingues de pesca, tá bom? E é o dardo também que atira no estilingue, tá? Está aqui a fisga, está tudo aqui, não mudei nada. Está tudo original. A única coisa que eu fiz foi colocar uns o-rings aqui para evitar que vaze o ar na hora do disparo. Então, ele dá vedação por esses dois o-rings aqui, ok? Esses dois o-rings. Vamos instalar o spincast. O spincast instalado, ok? Passa também uma graxinha aqui, pessoal, ó. Nos o-rings aqui, ó. Pode entrar melhorzinho no cano, tá bom? Olha aí, ó. Pode encorregar bonito no cano aqui. Não é toda hora que você vai fazer isso, ó. Solta aqui o spincast. Olha como que entra, belezinha, ó. Entra com o dardo tranquilo ali, ó. Com a fisga, tá? Você tem que dar um jeito de empurrar ele lá para baixo, tá bom? O que eu vou usar aqui? Vou usar uma varetinha. Bom, vou usar uma vareta aqui para empurrar o dardo lá dentro. Pode atirar. Pode atirar, beleza. Tá instalado, ok, tá? Vou dar uma esticadinha aqui e vou soltar de novo, ok? Tá? Geralmente eu atiro o dardo de pesca no segundo estágio, tá bom? Primeiro, segundo estágio. Agora ficou macio demais para armar. Travou. Nossa, é uma burdoada que vocês entendem o tamanho. É uma burdoada. Eu acho que isso aqui dá até para caçar. Vou virar aqui para vocês olharem lá, tá? Ó. Ó. Atravessou lá. Vamos lá? Eu soltar o spincast aqui que eu vou enrolando daqui para lá. Ó, galera. Onde pegou aqui, ó. Tá vendo? Onde entrou? E a fisga... A fisga não deixa sair, não. Olha que trabalheiro danado para tirar. Imagina isso aqui num peixe. Bom, a vantagem desse dardo de pesca é que ele solta aqui, ó. Solta, você tira. Tá? Você tira aqui assim. Ai, tirei. Pessoal, é um dos equipamentos que eu mais gosto é esse de atirar pesca. Por quê? Porque é o seguinte, é barato. Muito barato esses dardos. É muito barato mesmo. E faz um estrago que vocês não tem noção. A burduada que ele sai. Sai numa burduada tremenda, tá bom? Então, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como atirar flechas, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto